Uma Folha Qualquer Uma Folha Qualquer Uma Folha Qualquer Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Vindo um barco a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo e se a gente quiser Ele vai pousar Uma Folha Qualquer Eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Eu consigo passar num segundo Gira um simples compasso e num círculo eu faço o mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda nossa vida e depois com vida vir ou chorar Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia